Familiares da vítima estiveram na delegacia de trânsito, mas preferiram não gravar entrevista. A delegada titular recebeu durante a tarde as imagens do acidente que ainda vão ser analisadas. Câmeras de segurança de um condomínio residencial do Jardim Marilisa registraram o momento da queda do motociclista. Veja que a rua estava vazia, mas a moto passa direto e sobe o meio fio, capotando sobre o canteiro central da rotatória. A perícia esteve no local e constatou que o piloto morreu na hora. Uma mulher na garupa foi socorrida. A moto era potente, de mil cilindradas. No dia seguinte, nossa equipe esteve no local e identificou que há sinalização de pare, tanto na pista quanto na placa vertical. Mas a rotatória é grande e ocupa boa parte da avenida Diógenes do Olival, São Paio. Não havia marca de frenagem, apenas os destroços do veículo. Mas quem passa pelo trajeto de moto identifica um leve desnível no asfalto, o que pode ter contribuído para atrapalhar a visibilidade. Ela tem uma subidinha e ela esconde a rotatória, então quem está vindo de longe não vê que tem uma rotatória aqui. A vítima foi o empresário Murilo Rezende Barreto, de 41 anos. Na rede social, ele postou horas antes que estava com dois amigos. E também uma foto de uma mesa com três garrafas de cerveja, cigarros e a chave de um veículo. No perfil, mensagens de adeus e tristeza pela morte trágica. A namorada postou uma homenagem com fotos e falou da saudade pela perda tão repentina. Disse que Murilo não bebia, pilotava há mais de 20 anos e fazia parte de um motoclube. No dia do acidente, ele deu carona para uma amiga. Andressa da Silva Cantuário, de 21 anos, foi levada para o hospital. Agora, a Delegacia de Crimes de Trânsito vai apurar os motivos que levaram o piloto a se chocar direto na rotatória. Já a vítima, que estava na garupa e sobreviveu, continua internada em estado grave no Hospital de Urgências de Goiânia. Mas a polícia identificou outra testemunha e também aguarda o resultado do exame de alcoolemia feito no piloto. Nós vamos aguardar a vítima de lesões corporais, que se encontra internada, se restabelecer para ouvi-la a respeito da dinâmica do acidente, ouvir outras testemunhas, aguardar os laudos periciais e concluir a investigação, possivelmente com a solicitação de arquivamento do inquérito policial, se ficar comprovado que a culpa foi dele. Em Goiânia, já são 40 mortes de motociclistas só esse ano, sendo que desde o início da pandemia, 29 motociclistas perderam a vida. Para a delegada, independente do isolamento social, as causas de tragédias no trânsito continuam as mesmas. A maioria dos acidentes ocorrem pelo excesso de velocidade, pelo descumprimento da sinalização nos cruzamentos, desrespeita ao pare ou ao semáforo, as conversões indevidas e a ingestão do álcool.